Olá, sou Sueli Cutolo, estou aqui no estúdio da gravadora Elá Music e vou falar um pouquinho hoje sobre o amor. O amor verdadeiro existe? Ah, primeiro precisamos saber o que é o amor. O amor, a gente sabe que é um sentimento, um sentimento que nos leva a desejar o bem de outra pessoa, uma afeição profunda por alguém, uma inclinação de caráter afetivo, simpatia, amizade e cuidado. O amor é um sentimento difícil de se definir com palavras. O amor é como o ar, a gente não vê, a gente não toca, mas a gente pode sentir. E é tão gostoso amar e sentir amado, não é verdade? Agora, como amar o meu esposo com paz e segurança em meio a esse caos, em meio a essa pandemia que o mundo está vivendo? Só por Deus, não é querida? Só por Ele que primeiro nos amou e nos deixou uma linda lição enviando o seu único filho para nos salvar, guiar e proteger. Nós podemos ler na Bíblia em primeiro Coríntios 13, 4 a 7 que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, aí está o verdadeiro amor. Em Colossenses 3, 18 e 19, Paulo diz à igreja Marido, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. A gente gosta dessa passagem, não é mesmo? Mas fala sério, às vezes nós nos tornamos bem irritantes, passamos por mudanças hormonais, temos tantas coisas para fazer e é claro, somos imperfeitas. Então, devemos ter a mesma paciência com nossos maridos, lembrarmos do que diz Provérbios 15, versículo 1. A resposta branda, desvia o furor. Precisamos orar constantemente para o nosso esposo, pedir a Deus para capacitar o nosso amado, que ele nos compreenda e nos ajude a lidar melhor com nossas fraquezas e dificuldades. Por quê? Não basta a gente falar de amor ou desejar ouvir palavras de amor. O amor precisa ser praticado no casamento, conforme Tiago diz lá no capítulo 1, versículo 22. Quando nos colocamos no lugar do outro, quando somos carinhosas, bondosas, alegres, elogiamos, respeitamos, respeitamos, ajudamos, somos compreensivas e perdoamos. Então, vamos seguir os dois principais mandamentos dados pelo próprio Deus ao seu povo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, que é amar ao nosso próximo da mesma forma como amamos a nós mesmas. E aí, quem é o nosso próximo? Aquele que divide conosco as horas mais preciosas do nosso dia. Agora, convide Deus para dentro do seu relacionamento. E assim, o seu casamento contará com a companhia constante do Senhor. Será um relacionamento belo, feliz e forte para resistirem às tempestades do mundo. Aí você viverá o verdadeiro amor. amor. Que Deus abençoe você, sua vida, sua casa e sua família. Amém.